Fala aí, brother. Pega aí, irmão. Troca de óleo aí. Troca de óleo na promoção, hein? Sim, aqui mesmo. Coloca aqui, ó. Onde vem? Tá na promoção a troca de óleo. Vem mais, vem, vem, vem. Vem. Aí. Troca de óleo aí, velho. Tá da hora, mano. 50 reais aí, ó. Que isso, cara? Encosta pra lá. Você é doido, meu. Ah, mas eu não falei óleo. Mano, eu só fritei um pastel aqui só. Tá de boa o óleo, velho. Mano, você andou mais de 50 quilômetros. Tá sujo o óleo. Colocar esse limpinho aqui, velho. Na moral, mano. Paga aí pra mim, já que eu ponho ali. Abre o capô aí, velho. Ó, maninho, ó. A troca do óleo aqui, velho. Só fritei um pastelzinho só, mano. Só foi um pastel só, velho. Senta aí, senta aí. Vou pegar. Abre o capô pra mim aí, velho. Aí. Segura aí. Segura aí pra mim que eu vou colocar. O que é o óleo? Pô, você não falou? Não, você é louco. Eu quero o óleo mesmo pra colocar no meu palco. Ah, mas isso aqui é óleo. Eu vou colocar isso aí, sacanagem. Mano, eu só fritei duas coxinhas e um pastel aqui, velho. Tá limpo o óleo, meu. Não, vamos trocar aí, velho. Não, você parou aqui. Agora vamos trocar, né, velho. Ah, malandrão, você tá fazendo eu perder meu tempo, rapaz. O que é a sua, malandro? Você tá fazendo eu perder meu tempo o quê, rapaz? Tem que trocar o barato aí. Entendeu? Eu tô com óleo aqui, você tem que trocar. Sacanagem é você, meu. Não vai pagar, não, velho. Tem que pagar o óleo aqui, velho. Já coloquei óleo na bandeja, irmão. O óleo tá na bandeja já, rapaz. Já conhece o nosso canal? Aqui você encontra as melhores pegadinhas e tudo o que rola nos bastidores da RedeTV. Tchau.